Aldeia Tocobarrua Aldeia Rumit Bekusikraik Suku Bekora Hussuba Sefi Suku Bekora no Kuluhun Presidente Autoridade Municipio Dili no Penitele Dili Atulore fila fali Comunidade Nebe Hele Ihe Bekora Temporal Atulore ba Sirnefate no Orizim Tamba Maska Sirahela Ihe Bekora Maib Sefi Suku Bekora la Ukun Sirah Tamba Siralaos Suku Bekora Nyan Aldeia Tocbarrua Suku Kuluhu Hamutu Kuluhu Aldeia Rumit Bekusikraik Cu madam Ski Suku Bekora Ja anythingll pit i morgan Waskontescimento Violento One Wek Fatinak One Wek Brekense Enesang Ja kita Hele Sparkaric Tam Membro FFDT Sora Malo Ho mekro comunidade Mano Hamos estragos Quando Comodare Ningema Carreta Nomotrizada Deu ea estrada Ninginn Perturba ema ni Exceto Leve cupali Há no check point para o jovem Sira e a circulação. Em 2008, a autoridade Sira decidiu que os refugiados se fazem temporário e o mercado municipal de Cora. Também é uma receita Sira e a Sira não fazem origem. Desde o Maluque Sira não se referem, a comunidade Sira e a Sira tem que morreram. A atitude de violência no criminal Sira e a Sira acontece, a autoridade de Maluque penetra o serviço. Não é uma confusão em sua sociedade. Foi na lei, dia 29 de abril de 2021, acontece em Fila Fala, a violência. O Maluque Sira não se referem, a economia. Temporário Mercado Municipal de Cora. A saúde comandade de Sira e a Beirussara, a lei a toc barra doa. Sou que o Culo Hum. A rua se baturã, motorizada, ida, no toda, estrada comandade de Sira, e a estrada nina. A minha exigir, com a nossa imediata, a nossa confiança para tornar competentes. Se fiz o Culo Hum, a monta-cônia, se fiz a lei de Sira. Se fiz o Culo Hum, a monta-cônia, se fiz a lei de Sira. Seu silêncio, senhor administrador, posse Cristo Rei. Nosso silêncio, senhor presidente, Autoridade Municipal de Lili. Comando Peneteli, Esquadra Cristo Rei. Oficial, Polícia Comunitária no Conselho, Polícia Menso, Comunitário, Ato. E a tempurada, a lei de comunidade de Sira, temporária e Mercado Municipal de Cora, filhas ricas para a Sira, de fato, origem. Também, a Sira é lei de Cora, se fiz o Cicu de Cora, a outra Sira. Também, a Sira é lei de Cora, são o Cicu de Cora. Banjira, a autoridade de Sira, considera preocupação nebe Sira-Ratou, onde garante Morissac-Matec, mas comunidade se organiza, onde obriga o comando Peneteli Município de Lili até coloca posto, ideia de Cora temporal, onde garante estabilidade. na polícia ver, Zémen.